E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio, esse é o canal Unboxing Pop Esse aqui vocês não conhecem, deu o Orlandinho Esse é o Orlandinho Ele é muito lindo e ele gosta de ficar no colo assim, de barriga pra cima Muito folgado Se eu quiser, eu faço o review inteiro aqui Hoje a gente tá aqui pra fazer um review do novo álbum da Fergie O aguardado, adiado, enrolado, Double Dutchess Vamos deixar esses detalhes pra lá Dessa enrolação toda que foi o lançamento desse álbum E vamos falar dele, que tá aqui finalmente, fresquinho pra gente Eu não ouvi quando vazou, fiz minha parte como bom fã de música E deixei pra ouvir quando saísse oficialmente E chegou a minha vez, chegou a sua vez de ouvir o que eu acho Faixa a faixa aqui do Double Dutchess Vamos lá, vou tirar ele, porque se não me concentro Vamos começar então com a faixa 1 Hungry, com participação do Rick Ross Funciona mais como uma espécie de intro Uma intro bem dramática, aliás Nós temos uma batida bem urban, pesada, dark Um coral de fundo meio ópera Que é o que traz a vibe dramática pra faixa Um verso pra Fergie, um verso pro Rick Um refrão falado, prezando mais pelo clima dramático Do que pelo refrão poderoso Não é o caso aqui Uma letra com muita atitude, mostrando que a Fergie tava faminta pelo retorno dela Não sei se ela que tava mesmo, demorou pra caramba né Mas ela queria muito, tava com sangue nos olhos pra voltar E chegou aí cheia de atitude, muito bacana É uma boa intro pro álbum Não acho que tem cara de faixa completa, se é mais uma intro mesmo A faixa 2 se chama Like It Ain't Nothing Continuamos na vibe urban aqui Mais um clima mais gangsta urban Com notas graves de piano que acompanham todo o instrumental E trazem um clima muito bacana pra música Daria facilmente pra colocar um refrão cantado aqui na voz da Alicia Keys E ia super combinar com essa vibe gangsta A Fergie mandando rap A gente sabe que é sempre com muita presença E aqui não é diferente Muito bom mesmo E é a faixa ostentação do álbum né Ela dizendo ali que o dinheiro entra e sai facilmente Como quem não quer nada Quem pode, pode Faixa número 3 You Already Know Com participação da Nicki Minaj Vamos lá né Apesar de termos aqui ainda a Fergie Rapper A gente tem um instrumental mais pop, mais classudo Meio Madonna nos 90 Seria o primeiro single perfeito pra esse projeto Por quê? Nós temos um refrão mais melódico, radiofônico Uma vibe deliciosa Temos a Nicki Minaj que também com um verso incrível Temos um break com sax trazendo uma vibe mais old school Enquanto a Fergie arrasa nos vocais Fora o flow da Fergie no primeiro verso Maravilhoso Pra quem não viu no meu stories do Instagram Tem o meu lip sync for your life Desse flow rápido aí do primeiro verso Então seria a porta de entrada perfeita pro Double Dutchess A versão do álbum ganha um outro né Emendado na música Que traz uma vibe mais relaxante Quase cabaré Que eu acho que funcionaria melhor como uma interlude separada no álbum Mas enfim né Essa faixa é uma das minhas favoritas do álbum Então uma das, tá? Calma Então quem disse aí no Twitter e no Face Que essa era a minha favorita do álbum Vai ganhar um mention aqui Um beijo pra quem? Beijo pro arroba marcosamuel__16 no Twitter Beijo pro arroba o estupefato no Twitter também E pro Caio Leão no Facebook Quem eu não tô mandando beijo aqui Porque deve ter mandado depois que eu gravei, tá gente? A faixa número 4 se chama Just Like You É o primeiro momento mais calminho do álbum Uma faixa mid-tempo Toda cantada, sem rap aqui Vocais lindos Que em alguns momentos Tanto nos vocais quanto na melodia Me lembrou um pouco alguns trabalhos da Dua Lipa Eu achei que o instrumental agrega informação demais nessa música E tira um pouco a beleza Da simplicidade Dos versos Dos vocais Achei que a música merecia uma produção um pouco mais intimista Achei que ficou um pouco Too much A faixa 5 se chama A Little Work Continuamos numa vibe mais mid-tempo Calminha aqui E dessa vez com o instrumental perfeito Pra acompanhar a vibe da faixa O exemplo ideal De um instrumental bem trabalhado Sem precisar ser too much Nós temos versos rápidos aqui Que vocês sabem que eu amo Temos um refrão Grandioso Daqueles pra multidões cantarem junto Com ela E temos um bridge Arrebatador Que leva a música Pra um outro nível E aqui eu comecei a perceber Que na verdade A voz da Fergie E a voz da Dua Lipa São muito parecidas Quando elas cantam num tom mais baixo Prestem atenção Vê se não é coisa da minha cabeça A faixa 6 é Life Goes On Um dos singles do álbum Essa foi a tentativa De single com leves influências tropicais Que estavam muito em alta Quando ela lançou Mas que não emplacou Apesar da faixa ter os versos rápidos Que eu gosto Falta uma melodia mais fácil De grudar nesses versos Tanto que eu já ouvi essa música Eu não consigo Me apaixonar pelos versos O refrão é muito bom É impactante Bem gostoso Bem verão E o bridge com o rap Eu acho fantástico também Mas acho que pra um single do projeto Faltou mais impacto como um todo Pra que acontecesse A faixa número 7 É Milk Money Outro single Aí do Double Dutchess E é uma faixa Que me impactou Drasticamente Quando saiu Tá De verdade Mas que me fez perceber Que a indústria Mudou Assim Da água Pro vinho De uns anos pra cá De uns bons anos pra cá Hoje o mundo Não quer ouvir O novo O diferente O ousado O irreverente O sexual O polêmico O povo quer mais do mesmo Porque um tiro desse Um flow desse Um building desse Uma música que cresce Até o nível máximo Do Halakoo Com os vocais Impecáveis Vocais grandiosos Que explodem De uma forma Uma explosão de glitter Quase Tão gay que é O building vocal Dessa música Tudo isso Passado despercebido Um flop Pra Fergie Tipo Vamos até pular Pra próxima Porque o Ó A faixa 8 É Save Till Morning A primeira grande balada Do álbum Nós temos versos Numa vibe acústica Mais intimista E um refrão Com um instrumental Mais grandioso Orquestral Bem bacana Os vocais são ó Maravilhosos Tem um bridge Que apesar de ser um rap Ela faz esse rap Com os vocais Mais suaves E levemente Melódicos Mais cantados Que dão Um Um tchan diferente Pra música Os acordes Em alguns momentos Me lembraram Os mesmos acordes De Big Girls Don't Cry Talvez seja só Uma mera semelhança Mas eu senti isso O único probleminha É que no pré-refrão Ela solta um I'm about to blow Falado assim Que não tem nada a ver Com a vibe da música E isso se repete No segundo pré-refrão Não curti esse detalhezinho Que não tem nada a ver Com o clima da música Mas é só um detalhe A faixa 9 Se chama Enchanté É sem dúvidas Até o momento A faixa mais ousada E diferentona Do álbum Ela traz uma mistura De afro Com tropical E eletrônico Uma vibe meio Trans, latina Psicodélica Com refrão Em francês Eu não sei ainda O que eu sinto Para essa música Eu não sei se eu amei Mas talvez seja Daqueles momentos Que a faixa te causa Um certo estranhamento De tão épica Que ela seja E que mais pra frente Você vai olhar E falar Nossa Que tiro Não sei Pode ser um caso desses Pode ser um caso desses Voz normal Mas é a que me deixou Mais inquieto Assim Pensativo E isso é bom Faixa 10 Tension Fui automaticamente Transportado Para o álbum X Da Kylie Minogue Com um groove a mais Eu diria E um refrão Que lembra o clássico Sweet dreams are made of this Do Eurythmics E ainda por cima Lembra também Everybody Da Britney Spears Que é uma faixa Que usa sample de Sweet dreams Me lembra uma mistura De tudo isso É incrível Uma das melhores do álbum É sexy É nostálgica Mas é atual É perfeita Me surpreendeu muito E é Claro Uma das minhas favoritas Do álbum Então quem Disse aí no Twitter Ou Facebook Que essa seria Uma das minhas favoritas Vai também ganhar Um beijão aqui agora Vamos ver quem é Luan Coelho No Facebook Pedro Lucas No Facebook Também E Matheus Cordeiro Também no Facebook Então Seis três Beijo Se você também Falou tension E não ganhou um beijo aqui É porque eu devo ter gravado Antes de você falar Então um beijo Mesmo assim pra vocês Faixa 11 LA Love Lala Foi o primeiro single Do projeto lá Longe Faz um bom tempo Nem me lembro quando Nos confins do universo Prefiro acreditar Que essa era A única música Gravada até o momento Pro projeto Porque Tanto em relação A demora Pro lançamento do álbum Quanto em relação A escolha Diante do restante Das faixas É Um pouco incompreensível Ellen Love Ser o primeiro single Do álbum Eu entendo A força O poder Que essa música Tem principalmente Ao vivo Em grandes estádios Ao redor do mundo É uma faixa Muito boa Mas Que funciona melhor Como uma faixa De álbum E não como Um primeiro single De um álbum Como esse Enfim Faixa 12 Love is Blind Todos nós sabemos Que a Fergie Adora variar estilos E assim como No primeiro álbum Nós temos uma faixa Que reggae Totalmente reggae Bem deliciosinha Bem gostosinha Bem verão Cheia de atitude Na letra e nos vocais No pré-refrão A música Ameaça E pra um reggaeton Ralaku Mas ela volta Pra vibe mais chill Relaxante Na brisa Não é das minhas favoritas Mas é a cara dela E eu entendo Tá aqui no álbum E a faixa 13 Love is Pain Até então era Blind Agora é Pain E o álbum Encerra da forma Mais épica possível Com mais uma balada Mas dessa vez Trazendo uma vibe Classic Rock Que te transporta Pro universo Nostálgico E já Saudoso Do eterno Prince Simplesmente impecável Do instrumental Grandioso Aos vocais Poderosos Uma guitarra De arrepiar Um encerramento Digno Me arrepiou Me emocionou Terminei o álbum Com lágrimas nos olhos Essa música é Muito forte Maravilhosa Também uma das minhas favoritas Tem uma galera Que acertou também Então Bora mandar beijo Pra quem acertou No facebook Die Lima E Felipe Latour Acertaram Beijo pra vocês dois E no twitter Arroba Sweet Little Pink E arroba Lust for Fruit Também acertaram Beijos pros dois Mais uma vez Se você comentou Essa música E não tá aqui Mencionado no vídeo É porque eu devo ter gravado Antes Tá bom Então Esse foi o meu review Faixa a faixa Do Double Duchess Da Fergie Que demorou 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 Mas saiu Foi um parto O lançamento Desse CD E o que dizer dele Num geral É um álbum Assim como a Fergie Prometeu Que passeia Por diversos Estilos sonoros A gente tem aqui Faixas Mais urban Mais eletrônicas Mais pop Mais old school Mais reggae Balada Tem de tudo Um pouco aqui Assim como foi No The Duchess É tudo muito A cara da Fergie A identidade dela Ela não se vende Em momento algum Claro que ela Tenta usar Alguns elementos De sons Que funcionam Mais atualmente Não tão agora Um pouco Ano passado Eu admiro O fato dela Ter voltado Depois de tanto tempo Ainda com a própria Identidade dela Com a própria Visão dela E falando assim Não é isso Que eu quero lançar É isso Que eu vou lançar Apesar de Que isso Isso faz Com que o álbum Não seja bem sucedido Comercialmente Essa vibe Da Fergie Soa muito Época de Black Eyed Peas Do The Duchess Ficou até um pouco Nostálgico Não é uma coisa Que rola atualmente Não é uma coisa Que se ouve Nas rádios atualmente Infelizmente As rádios Nem sempre estão aí Pra mudanças Pra lembranças Né Então Fica mais um álbum Acredito que Pros fãs Dela E pros fãs De música Que sempre Buscam os lançamentos Por aí Não acredito Que seja um álbum Que vá vender horrores Ou que vá ter Grandes hits Se fosse Já teríamos Sinais disso Há um tempo De qualquer forma Eu gostei muito Minhas favoritas Como eu disse aqui São You Already Know Tension E Love Is Pain Facilmente Claro que eu também Gosto muito 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 De Milk Money Por exemplo E de várias outras Like It É uma das minhas favoritas Também Mas as três Que eu mais amei Foram essas De longe Incríveis Incríveis Eu quero saber De vocês O que vocês acharam Do álbum Quem quiser comentar Faixa a faixa E comenta Eu leio Tá ficando difícil Responder todo mundo Mas eu leio Todos Do coraçãozinho Pra todo mundo E alguns eu respondo Prometo pra vocês Que eu leio todo mundo Ok Então é isso gente Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Quem quiser ouvir O Double Dungeons Vai estar o link Aí na descrição Do vídeo Eu vou tentar Assistir O Visual Experience Ver se rola Um review Também Não prometo Mas vou tentar Porque tem outras coisas Para a gente cobrir também Então estou esperando Os comentários de vocês Se vocês curtiram O meu review Dê o joinha De vocês Espalhem aí o vídeo Vamos ajudar o canal Também Para o pessoal ver Fanbases da Ferg E tal Acho que eles vão curtir E se você é novo Por aqui Primeira vez Fica aqui Se inscreve Para curtir mais Reviews de álbuns Singles Vídeos Unboxing de CDs Quero o Double Dungeons Aqui logo na minha estante Vamos ver se não vai atrasar E é isso Muito obrigado Para quem assistiu Um beijo Para quem está aqui Até o fim E até o próximo vídeo Fui